E aí galera, beleza? Tentem o Tutor na área trazendo mais um vídeo pra vocês Galera, hoje eu vou trazer aqui pra vocês um vídeozinho bem bacana Onde eu vou ensinar pra você como otimizar o Skype Tirar qualquer lag que ele possa causar no seu computador Consumir RAM e etc Eu vou trazer pra vocês 3 métodos Galera, são 3 métodos muito, muito funcionais, beleza? Vamos lá então O primeiro método que eu vou trazer pra vocês não requer de nada Nenhum programa, nenhuma instalação, nada, beleza? O primeiro método pessoal, requer então que você limpe apenas o histórico do Skype Muitas das vezes quando você tem muitas conversas acumuladas Como é o meu caso aqui O Skype ele fica muito pesado Então você limpando aqui o histórico dele Você já vai perceber uma mudança no desempenho bem interessante Para isso você vai vir aqui em ferramentas, opções Aqui então vamos em privacidade Aqui em manter histórico por Você clica neste botão, limpar histórico Clica aqui em excluir É normal que neste procedimento o Skype ele trave Então geralmente ele dá uma travada nervosa Ele para de responder, como vocês podem ver aqui Não está respondendo Mas fique tranquilo Pois ao final ele vai voltar à janela normal Você vai dar um ok e pronto O processo já vai ser terminado Beleza pessoal, como vocês podem ver aqui então Já foi aqui limpado o histórico Como vocês podem ver aqui também aparecendo os recentes aqui Você pode ver Uma coisa que deve ser ressaltada Quando então terminar a limpeza do histórico A janela vai destravar, como vocês podem ver aqui Aí você pode dar um salvar e já era Então aqui ó, histórico está aqui limpo Como vocês podem ver aqui, ó Recentes 3 Tinha mais de mil conversas aqui Então aqui a gente pode fechar, tá E agora vamos partir para o próximo método então, tá Vamos utilizar aqui então o SpeedFox Então esse aplicativozinho ele otimiza aí O seu Skype e também os navegadores, tá Não precisa de instalação Você executa ele como administrador Beleza pessoal, então olha só Aqui ele vai listar os navegadores, né No caso ele não otimiza o Internet Explorer, tá Como vocês podem ver aqui então Então agora vamos ter que fechar o Skype, tá Porque ele não funciona com o Skype aberto Você vem até Skype e vem desconectar Então agora aqui vamos fechar essa janela, né Então você clica aqui Com o botão direito sobre o Skype e sai do Skype Beleza, saiu aqui Agora aqui pessoal Você vai marcar então as duas caixinhas Vai deixar aqui tudo marcado Fecha também o navegador se você for otimizar o navegador E clica aqui em otimize Beleza, então pessoal Aqui já foi otimizado Como vocês podem ver Completo E aqui vai mostrar o tempo, né Então ele é bem simples Você agora pode fechar Você não precisa ficar com ele aí aberto Vocês podem ver que ele já fecha tudo aqui Então se você quiser, por exemplo, deletar o aplicativo Você pode deletar Mas é interessante que você faça esse procedimento Com uma certa frequência Beleza? Aí você agora faz o seguinte Você abre o Skype E vê então se ele está otimizado Vamos abrir aqui então o Skype Então olha só Você abre o Skype e fala Ah, mas ainda está travado Por quê? Porque essa última versão Ela é uma versão muito ruim De desempenho no caso Ela é muito pesada Calma que ainda temos mais um método para vocês Beleza? Então você vai sair do Skype Clica com o botão direito aqui na barra de tarefa Você sai do Skype, né Normalzinho Tranquilo E agora pessoal É o seguinte Eu vou disponibilizar para vocês Uma versão antiga do Skype Tá? Que é a versão 5.3.0.120 Ela é uma versão, pessoal Que foi lançada no dia 17 de junho de 2011 É muito antiga Mas você vai entender o porquê As novas versões do Skype Elas estão muito pesadas Esta versão aqui é uma versão otimizada Tá? Consome pouca RAM E, bom O que você pode fazer é simplesmente Se você não gostar do visual Ou você pode desinstalar Tá? Mas é praticamente a mesma coisa Só que mudou muito o visual Mas as funções são as mesmas Tá? As mesmas funções Beleza? Então você vai fazer a desinstalação do Skype Bem tranquilo Vamos utilizar aqui então O Orbit Uninstaller Que eu já fiz até um vídeo dele Para vocês aqui no canal Se você quiser conferir o vídeo na íntegra Você clica aí na tela E você vai conferir então o vídeo Por que utilizar então O Orbit Uninstaller Ao invés do painel de controle? Bom pessoal Não sei se vocês sabem Mas quando você desinstala um programa Ele não é desinstalado por completo Não pelo painel de controle Já aqui com o Orbit Uninstaller Ele desinstala todas as pastas Ele remove as pastas Remove todas as chaves Do software do seu computador Então ele é desinstalado por completo Né? Então iremos utilizar aqui o Orbit Uninstaller Aqui dentro dele você vai procurar pelo Skype Aqui então está o Skype Na versão 7.2 Que é a versão que eu utilizo Então você pode vir aqui em desinstalar Ou você clica com o botão direito E clica em desinstalar Ou então você clica nesse botão aqui Click Uninstall Beleza pessoal? Então aqui eu vou clicar em Powerful Scan Ele vai então verificar as chaves E todo o conteúdo que há do Skype no meu computador E assim a gente faz Aí a exclusão então Aqui dele tá Se você quiser fazer a instalação desse programa Junto com tudo Tutorialzinho completo Ensinando cada função e tal Você pode então clicar no vídeo Que vai aparecer na tela Beleza? Ele vai ficar aí aparecendo pra vocês Marcou tudo aqui Clique em Delete Clique em Sim E dê um OK Pronto! O Skype já foi desinstalado do seu computador Vamos instalar então essa outra versão antiga Que eu tô disponibilizando no meu site Junto com o download do SpeedFox Beleza? Beleza então pessoal Vamos abrir aqui a pastinha Agora aqui vamos abrir então O instalador do Skype Então para instalar ele É só você dar dois cliques Clicar aqui em Sim Como vocês podem ver aqui O instalador ele é bem diferente né Mas enfim Você coloca aqui o seu idioma Português Brasileiro tá? Clica aqui em Concordo Instalar E agora então vamos aguardar Que o procedimento Aqui seja concluído E o Skype seja instalado tá? Olha só Então aqui está o ícone O que não mudou muito Vocês podem ver Tá? Muda pouca coisa mesmo E você vai ver que a melhora No desempenho é muito grande tá? Então aqui você pode clicar em Concluir E o Skype ele já foi então Instalado no seu computador Vamos abrir ele aqui Então ele tá conectando aqui Você pode ver que a janela É praticamente a mesma Então olha só como é que o Skype ficou bem mais leve Olha só Como é que eu consigo Aqui Visualizar as conversas E os contatos Aqui também tem as solicitações de contato Né? Olha só Então comparando aqui com a versão que a gente estava utilizando anteriormente A diferença é gigante Como vocês podem ver Então olha só Eu posso mover a janela tranquilo Não trava E olha que eu tô gravando ainda Então é isso galera Uma dicasinha extremamente interessante Você pode ver que o visual não mudou muita coisa Então é isso pessoal Uma dicasinha extremamente bacana Se você não gostar da versão Simplesmente você pode desinstalar E entrar lá no site do Skype E daí você consegue então Baixar a nova versão A versão que tá disponível aí pra download Beleza? Então é isso galera Se você gostou do vídeo Você pode dar aquele like E aquele favorito Pode também compartilhar nas redes sociais Sempre nos ajuda bastante Tá certo? E por favor galera Compartilha lá no Facebook Google Plus WhatsApp No Skype também Sempre nos ajuda bastante Beleza? Se você for novo por aqui Você pode clicar no botão inscreva-se Pra acompanhar mais vídeos como esse aqui Então essa foi a dica de hoje Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido Um abraço Muito obrigado E até o nosso próximo vídeo pessoal Por hoje é só Fui E até o nosso próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo